Cupid's Cupid's Tirar mais um toco atrás de água Vamos fugir daqui, senhora, pra voltar Então, confie em mim, amor Espera, por favor Vou te levar pro mundo Que ninguém nunca levou Vou mostrar pra ela o submundo Vá acelerando, que é um absurdo Tô contando money porque o money me faz sim Eu sou maloqueiro e só eu sei o que faz sim Vida de bandido, várias fita empreendei Tô contando money porque o money me faz sim Eu sou maloqueiro e só eu sei o que faz sim Vida de bandido, várias fita empreendei E quem fala muito dá bom dia Vida de bandido, várias fita empreendei Vida de bandido, várias fita empreendei